Fuzi no óleo, rolo, se tu for maluco, tu bate de frente Amor não coloca, eu até te prova, eu quero ser sozinho pra sempre Merda vai fazer a mente, favelado com o outro dente A meta é fazer a sefão, elas é sem o coração Que datinho, bicho sou, ando descalço pelo ovo Mas tu também pode me ver, tá bem, me dá o banco de cor E se o vestido não sonou, não vai achar, faz amor Já tô muito tempo, tô tendo pra época Que provolho, rolo, rolo, não esquece, a malha dessa que está pra ela é apontar Diz que ficou buceado, igual eu vou animar Para extrair, não meia confiando, é esse sair O importante da falsidade, eu quero distante, se quiser calar Se eu me escutar, a história que eu gosto, eu me batalho, eu batalho, eu batalho Eu lanço, eu tô com medo e colhe, geral, se sabe que isso não é segredo Eu tô sem segredo, eu sou do meu velho Se falei que eu não quero e fez nada, não tem O cabelinho que merece o tempo não para Ninguém me fala, com a cara que eu sou do seu Pela na e hoje eu tô me contrai, mas se você fala Fique sabendo que nada é de graça Eu adoro a minha mamãe, com a cara de reja A gente que sonhou comigo, me lembra quando eu morra Safada, que referência no calo, papo, se papo Tô vendo o mundo sem tirar o meu peixão O barulho que eu cantando e quando o saldo tá com o teu bilhão Minha nó conta a emoção, morna é brincadeira Se eles contar história que eu gosto de contar dinheiro Dinheiro Eu lanço, eu tô com medo e colhe, geral, se sabe que isso não é segredo O segredo Se eles contar história que eu gosto de contar dinheiro Dinheiro Eu lanço, eu tô com medo e colhe, geral, se sabe que isso não é segredo O segredo Dinheiro É Go to Me Nome 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 Nome